Música Já imaginou poder levar o que você quiser de um supermercado? Minuto premiado no programa hoje sábado Olha como é fácil participar Preencha corretamente o cupom disponível no panfleto do Bandeirante Supermercados Dizendo por que mereço participar do Minuto Premiado do Bandeirante Supermercados Pronto! É só depositar na UNA e ficar na torcida Pegue o seu panfleto do Bandeirante Supermercados e participe Música A gente está ligando para a sua casa agora Porque você ganhou o Minuto Premiado Oh, beleza, hein? E você ganhou o Minuto Premiado Nossa, que legal! Ah, eu não sei se é verdade isso não Eu estou achando que foi uma brincadeira O Ismael e o Weber também podem pegar as placas das marcas premiadas Que garantem ótimas cestas de produtos Além de tudo que eles pegarem em um minuto Minuto Premiado Oferecimento Bandeirante Supermercados O bem mais barato 3, 2, 1 Corre, pelo amor de Deus Corre, 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 corre Boa, boa Muito bem, muito bem Corre, não esquece das marcas Não esquece das marcas Já passou da metade Corre, corre 5, 4, 3, 2, 1 Valeu Muito bom Minuto premiado Oferecimento Bandeirantes Supermercados O bem mais barato Minuto premiado Oferecimento Bandeirantes Supermercados O bem mais barato